Ela realizou um documentário muito sensível sobre o amor na velhice. Eu estava em casa, vi um trecho inteiro, quando eu peguei já tinha começado, no Canal Brasil. Eu fiquei impressionado, liguei aqui para a Anny, nossa professora, e disse, olha, tem que chamar essa moça. Eu estava de férias, inclusive, mas anotei lá para conversar com a diretora desse filme, desse curta, chamado Vestígio, é a Carla Holanda. Ô Carla, eu fiquei muito impressionado com a sensibilidade e com o humor, e com a maneira como você abordou o tema, e disse, não, quero falar com essa moça. O documentário foi feito quando? Ele foi feito em 2002, ele foi resultado de um prêmio que eu ganhei no... Segundo prêmio Ceará de Cinema e Vídeo. Você é cearense? Eu sou piauiense. Piauiense. E morava em Fortaleza, morei em Fortaleza até 2003. E em 2002, então, eu fiz esse filme, mas ele, assim, eu passei dois anos e meio convivendo com eles, assim, conversando com eles, e eu não sabia direito onde eu iria chegar, mas, enfim, eles foram me conduzindo direitinho, assim. Mas era uma comunidade de pessoas mais velhas, de terceira idade, como é que você diz convivendo com eles? Com eles o casal, ou eles faziam parte já também de uma comunidade de pessoas mais idosas? Eles faziam parte de uma comunidade, é a Associação dos Moradores do Serviluz. É uma região que tem em Fortaleza, chamada Titanzinho. E eu estava fazendo um clipe e estava procurando pessoas para serem os dançarinos. Eu queria populares para serem, assim, os dançarinos. E a ideia era chegar nessa associação e pegar algumas pessoas jovens, crianças, mais velhas. Mas, enfim, eu cheguei numa segunda-feira junto com o meu colega e a gente se encantou. Justamente na segunda-feira é o dia que as pessoas chamadas de terceira idade se reúnem para dançar o forró, nas segundas-feiras nessa associação. Então, a gente encontrou um público maravilhoso para compor esse clipe, um público de dançarinos, assim, muito bacana. Isso que era uma música meio forró. Eu não sei se está separado, porque eu tenho dois trechos que eu separei. Não me lembro se tem como separar ainda esse trecho da dança, que também é ótimo. Mas vamos ver o primeiro trecho no telão, por favor. Para mim, essa aposentadoria vai ser a maior riqueza. Você é a mulher mais feliz do mundo. Imagina, velho, nós na beira-mar, muito chique, nós de centro turístico. Todo mundo nos apreciando, nós passeando, comendo aquele caranguejo delicioso. Era muito bom, não era? Abre-maria, o povo não pode nem sonhar. Abre-maria, como é que você passou para eles as intenções, etc. Porque eles estão maravilhosos. É, Ju, eu fiquei também, assim, a gente nem conversou que aquilo seria uma interpretação. Acho que desde o início eles entenderam mesmo que iriam interpretar. Eles foram, eles se comportaram mesmo, assim, como atores, bons atores. Eles tinham disciplina, muita concentração, muita atenção e, assim, uma tranquilidade. Assim, foi impressionante. Como eles entenderam isso, assim, eles tiveram uma intuição muito forte. E esse plano é lindo, esse plano dela na rede, com a cabeça para um lado e ele na cama, embaixo, com a cabeça virada para o outro, o lado dos dois, naquela conversa. É muito bonito. Eu achei comovente, achei com humor, achei muito bem abordado. E você falou que conheceu, eu estava confundindo, porque você falou do clipe eles dançando. É, quando eu os conheci, eles fizeram parte desse clipe. A partir desse clipe, Dona Lirete, que é a personagem, ela mora em frente à locação. Então, eu acabei tendo mais, assim, um relacionamento maior com ela. E, a partir dela, eu conheci o Seu Zusa, que ele frequentava ali, eu não sabia qual era direito a deles e tal. E fui começando a ver que tinha uma história mesmo entre eles, assim, né? E eles estão juntos há quanto tempo? Estão casados há quanto tempo? Não, eles não estão juntos. Tem um conflito que o Curta mostra, que é justamente o... Bom, ele não vai morar com ela porque na casa dela não tem onde colocar a geladeira dele, o fogão dele, a cama, a estante, enfim. E nem ela vai morar com ele porque ela tem... Ela não quer sair da casa dela e vai que não dá certo, como ela fala. E daí ela vai para onde? Então, assim, eu acho que é uma história mesmo de liberdade. E eles, quer dizer, isso aí foi uma coisa que você conseguiu deles em conversa. Você foi pesquisando sobre a vida deles. É, por exemplo... Por que que os dois não se casaram, não moravam juntos? É. Mas os dois eram namorados, vamos dizer. Eles tinham... Assim, nunca foi eles, nunca... Eles são... Engraçado. Eu estava conversando com ela, instigando, assim, porque desde o início fiquei com vontade de fazer algum filme, mas eu não sabia direito onde que eu iria chegar. E ela... Ela foi... Quando eu ia conversando com ela, ela mudava um pouquinho as histórias. Tinha dias que as histórias que ela me contava eram mais romantizadas, outros dias eram mais duras. Eu acho que ela estava, de certa forma, me sondando, meio me conquistando. Sim, sim. Mas, é... Quer dizer, você... Ela que estava pesquisando você. Eu acho que sim. E isso nunca foi um problema para mim, saber que aquilo não era exatamente a verdade, se é que não é, porque eu acho que a verdade é um detalhe até, exatamente. A gente tem esse trecho aqui, se eu não me engano, pronto para soltar no telão. Vai, Vila. Por que tu não vai morar comigo lá em casa? Porque não dá certo, não. Nós não comecemos assim, depois eu vou para lá, não dá certo, eu tenho que sair, aí já estou sem casa, para onde é que eu vou? Mas nós começamos assim, mas melhor seria se você estivesse lá morando comigo, na minha casa. Aí dava certo, nós morando junto. Não você aqui, eu lá, você com cuidado em mim, eu com cuidado em você. É uma vida que a gente não sabe nem como é que passa. Mas se você não quer, porque eu lá em casa, eu tenho lugar para botar suas coisas dentro. Tudo acumulado lá na minha casa, e é só a casa que não cabe a minha... Meu armário, minha estante, essas coisas, fogão, essas coisas. Não pode ser. É, mas já começou assim, é porque não era para nós vivermos uma vida juntos, né? Aí a gente tem que respeitar. É, mas... Não deixar para lá. Mas se nós estivéssemos morando juntos, seria melhor para todos os dois, né? Se nós morássemos juntos. É, era, mas não deu. Não deu. Será que Deus quiser. Queria o que Deus quer. Isso é uma maravilha. É de uma sabedoria essa decisão, né? Dela, fantástico. E ele não quer abrir mão do fogão, nem do armário. Não. É uma partilha ao contrário, né? Quando as pessoas se separam, não, você fica com o armário, você não. Ali é o contrário. Não, eu não vou, porque eu tenho que levar o meu armário, o meu fogão. E aqui não cabe. É, mas eu também não vou. Não vou. Se não, depois acaba e eu fico sem ter onde morar. Está muito bom assim. É.